Aí o irmão dele fazendo de pedra, a casa mais feia, pedra branca, pedra amarela, pedra vermelha, pedra preta, pedra maior, pedra menor, ele machucou um monte, caiu pedra no focinho dele, caiu pedra no pé dele, tudo machucado, ele empurrando assim no focinho, aquela pedra morra acima e os irmãos dele brincando, insultando, vem ajudar e eu, nós não, nós já tem em nossa casa. Passou um tempo, veio o lobo, você já viu que certos canais de televisão tem lobo até no nome? Eu acho interessante isso. Aí veio o lobo, veio o lobo e ele foi primeiro na casa do palhaço e o lobo conhecia esse evangelho de cor. Como ele veio, do jeito que ele veio, ele foi no mais fácil. Sopraram os ventos, o lobo soprou a casa. Espatifou palha para todo lado. Mas veio aquelas palhas também, veio na venta do lobo, aquilo tapou a cara dele, ele não viu. O palhacinho correu, correu, correu e foi na casa do irmão dele e falou, abre a porta, o lobo está vindo, o lobo está vindo. O irmão dele falou, é lobo, é? O que ele não fez na casa de madeira igual a minha, na casa firme? Pensa que é só soprar? Pelo amor de Deus, olha o lobo lá. Ah!